Nesta terça-feira, manifestantes voltaram a bloquear a BR-280 no trevo com a BR-158 em Pato Branco. Uma extensa fila se formou em ambas as rodovias. Foram parados veículos de carga e até mesmo os de passeio, permanecendo assim até próximo das 11 horas, quando a passagem dos veículos foi liberada. Ainda não há informação se haverá um novo bloqueio nesta terça-feira. Um grupo de pessoas segue mobilizado na lateral da pista, mas o fluxo de veículos está liberado.